E olha, hoje de manhã uma ação no Terminal Urbano de Rio Preto foi feita para fazer com que os ambulantes deixem o local ou então se formalizem, trabalhem de maneira regular. A gente acompanhou, vamos ver. Agentes e fiscais da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Econômico, de Assistência Social, além da Vigilância Sanitária, montaram um ponto de apoio no Terminal Urbano. A intenção é tentar resolver o problema dos ambulantes que atuam de maneira irregular no local. A grande reivindicação desse pessoal que está nessa situação é que eles não têm oportunidade de emprego, não têm oportunidade de esclarecimento. Então nós estamos aqui trazendo exatamente isso, né? Só hoje a Secretaria de Trabalho está com quase 500 oportunidades de emprego abertas, além de oferecer de graça vários cursos de capacitação, o que atende a principal reivindicação dos ambulantes sobre não conseguir colocação no mercado de trabalho. Para essas pessoas irem até a gente, ver as vagas que estão disponíveis, se tem alguma vaga que interessa para eles, para eles estarem inserindo no mercado de trabalho, voltar ao convívio da sociedade. Todos os dias, cerca de 100 mil pessoas passam aqui pelos Terminais Urbano e Rodoviário. Um grande fluxo de pessoas que precisa de controle e fiscalização justamente para proteger os usuários, principalmente em relação às questões de saúde. O comércio de ambulantes é proibido no Terminal Urbano de Rio Preto, de acordo com uma lei municipal. Mesmo assim, alguns continuam vendendo salgado, pão de queijo e outros objetos. A Prefeitura fiscaliza e os ambulantes dizem que esta é a maneira que eles encontraram para sobreviver. Mas o local não apresenta condições básicas de saúde para esse tipo de comércio. São alimentos que a gente não sabe a origem, então são alimentos que não foram inspecionados e que não permanecem na temperatura ideal, propiciando o desenvolvimento de bactérias. Não houve tumulto, tudo transcorreu com tranquilidade. Dona Maria de Fátima, que trabalha aqui já há três anos, diz que seria a realização de um sonho ter aos 60 anos de idade um emprego formal. Para mim seria maravilhoso. Ter um emprego ia mudar a vida da Cícero? Com certeza, pode ter certeza que sim. Cícero também gostou da ideia. Ele conta que o trabalho de ambulante é hoje uma necessidade e que não tem outra opção. A gente tem um custo de vida muito alto, né? Que é pagar aluguel, vamos supor, pagar pensão, né? Então eu estou aqui por causa disso daí. Eu já batei assim para arrumar emprego, então hoje eu não consegui. Você tendo emprego, já mandei currículo para todo lado aí e nenhuma firma me chamou ainda.